Se você toca violino ou viola, com certeza você sabe o que é isso aqui. Mas a pergunta que eu te faço é, você sabe mesmo ajustar corretamente a espaleira no seu ombro? Vem comigo que eu vou te dar umas dicas bem interessantes aqui, para você nunca mais errar o posicionamento do violino no seu ombro e colocar a espaleira de maneira correta. Observe que o meu violino não está nem muito para o lado e nem muito para a frente. Ele está no meio termo. Eu vou dizer aqui que ele está no ângulo de 45 graus. Imaginando uma linha aqui na minha frente e uma aqui do meu lado, eu consigo facilmente perceber que o instrumento está no meio termo, 45 graus como eu mencionei. Para isso, eu vou ter que ajustar a espaleira. Legal, mas eu sei fazer isso. Bom, será mesmo? Vamos lá. O primeiro erro que muita gente comete é pegar a espaleira e colocar no violino de qualquer jeito, não importa se é de um lado ou de outro, e acaba ignorando o design ergonômico dela. Se você observar, todas as espaleiras, sem exceção, possuem uma curvatura aqui no seu corpo, certo? Essa curvatura aqui formando uma ondinha, ela não está aqui por acaso. Ela foi feita dessa forma para quê? Para que essa parte da onda aqui, que é a parte mais alta, ela fique posicionada no meu ombro e não o contrário. E algumas espaleiras ainda são curvas, como é o caso dessa aqui. Essa aqui também é curva. Observa. Ela tem essa curvatura aqui, que é literalmente para você conseguir colocar aqui, confortável no lado do seu pescoço. É muito importante também que toda a base da espaleira, ou quase toda ela, esteja em contato com o seu corpo. E não somente a pontinha ou o lado, como já vi acontecer muitas vezes. Então, a base inteira tem que estar aqui repousando sobre o seu ombro. Essa outra espaleira aqui, ela é bem interessante porque ela vem com esse ferrinho aqui, que me permite ajustar o tamanho dela. Ou seja, ela serve tanto para violino quanto para viola. E agora vem a parte mais interessante e que muita gente acaba ignorando. Não basta você simplesmente pegar sua espaleira, colocar no violino e colocar no ombro. Você tem que observar três coisas fundamentais que vão fazer total diferença na hora de você tocar com o seu instrumento. A primeira delas é a respeito desse parafuso aqui. Algumas espaleiras vem somente com um parafuso e outras, como no caso dessa aqui, vem com dois parafusos. Um parafuso maior e um menorzinho dentro dele. Isso aqui é exatamente para quê? Para eu ajustar a altura da espaleira em relação ao violino e o meu pescoço. Eu tenho que levar em consideração a altura do pescoço, porque isso é muito importante. Eu, por exemplo, tenho em média 11 centímetros aqui de pescoço. Vindo aqui da base até onde está o meu maxilar. Sabendo disso, eu tenho então que colocar a minha espaleira no instrumento, considerando essa distância aqui, a altura dela, que vai desde a base, a parte de baixo aqui da espaleira, até a parte de cima da queixeira. Tem que ter exatamente a mesma medida, a mesma altura, que eu tenho de pescoço aqui. Se tiver menos, na hora que eu for colocar o instrumento, eu vou acabar torcendo o meu pescoço aqui para dentro, para baixo. Se tiver mais, eu vou acabar deixando o meu queixo muito inclinado. Eu não vou conseguir tocar, o pior de tudo, eu não vou ficar apontado para cima. Então, eu tenho que considerar isso aqui, a altura de uma base até a outra. Conseguir colocar o violino de forma confortável. Então, para isso, eu vou fazer o ajuste aonde? Neste parafuso aqui. O parafuso que fica do lado da queixeira. Se eu coloco o instrumento aqui do meu ombro, é o parafuso que fica voltado para as costas. Então, este parafuso aqui, eu uso para ajustar a altura do instrumento em relação ao meu pescoço. E este outro parafuso aqui, que é o que fica voltado para frente, para que ele serve exatamente? Quando eu ajusto a altura dele aqui, eu, na verdade, estou regulando a angulação do meu instrumento. Se eu quero ele mais deitado, se eu quero ele mais inclinado, então, é neste parafuso que eu ajusto essa inclinação aqui. É muito particular de cada música. Eu já vi músicos que gostam de tocar com o instrumento um pouco mais inclinado, outros com o instrumento mais deitado, vai de cada um. Você tem que realmente ver o que é melhor para você. E a terceira dica que eu dou para você é para facilitar na hora de colocar o instrumento corretamente no ângulo de 45 graus aqui. Bom, vamos lá. Você já ajustou a altura do instrumento aqui em relação ao pescoço e está confortável. Você já ajustou a angulação e está confortável. Mas ainda falta colocar ele na direção certa. Então, como que eu faço isso? É só trazer para cá, trazer para lá? Não. Eu vou simplesmente fazer isso aqui. Eu posso arrastar a minha espalheira, uma garrinha para cá, a outra garrinha para lá, e eu vou corrigindo, ou vou fazer o contrário aqui. Arrastei para frente, então o violino veio mais para frente, outra garrinha, arrastei um pouco mais para trás. Então, através disso aqui, eu consigo ajustar o meu instrumento para ele ficar corretamente posicionado aqui no ombro. Feito isso, pronto. Você está com o violino aqui, bonitinho, perfeito, pronto para tocar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL